Salve, salve gente, amiga da bola, estamos chegando aqui pra mais um vídeo aí, vamos falar um pouquinho desse Bahia e Flamengo, jogo que vai ser disputado daqui a pouco, 4 da tarde aí na Fonte Nova, né, Arena Fonte Nova, Casa do Bahia, jogo que promete, assim como os últimos jogos entre Bahia e Flamengo, muita emoção, muitos gols, enfim, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Flamengo nesse jogo, já que o time vem sendo rodado aí pelo Sampaoli, mas dessa vez parece que o Sampaoli vai com a mesma escalação que usou contra o Goiás, pelo menos essa aí é uma informação que circulou aí nos principais portais e o Flamengo tem compromisso importante na terça-feira contra o Fluminense, primeiro jogo das oitavas de final aí da Copa do Brasil, então de repente pode ser que o Sampaoli faça alguma modificação, mas como ele gostou, ele gostou da atuação desse time, dessa formação contra o Goiás, muito provavelmente ele repita no jogo contra o Bahia, ou seja, o time que começou com o Matheus Cunha, né, essa aí é uma, é uma dúvida, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Polgar e Vitor Hugo, que fizeram uma grande partida contra o Goiás, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente, Cebolinha e o Gabigol, que volta, né, e provavelmente fazendo a função de atacante que ele bem gosta de fazer, já que o Pedro foi detectado uma lesão aí, vai ficar fora há algum tempo, o Bruno Henrique contra o Goiás era a opção, e aí o Sampaoli acabou colocando o Bruno Henrique no jogo, né, e agora o Gabigol, que volta, retorna aí, depois de ter ficado fora, em função de ter tomado o terceiro cartão Amarelo contra o Furacão. Bahia e Flamengo nas últimas cinco partidas, cinco vitórias do Flamengo, a última vitória do Bahia foi lá em 2019, na estreia do Felipe Luiz, jogo 3x0 na Fonte Nova, foi uma catarse baiana aí, e vamos ver agora os dois times precisando da vitória, o Bahia que perdeu pro Santos no último jogo, o Flamengo aí tentando cada vez mais evoluir sob o comando do Sampaoli, promessa de jogão, promessa de casa cheia, promessa de muita emoção. Pra falar um pouco do Bahia, eu vou chamar a participação do meu amigo João Gabriel Leiro, diretamente do Info Bahia, que vai falar como vem o Tricolor da Boa Terra. Vamos ver como é que o Bahia vai jogar e diante do Flamengo. Fala Renatão, um abraço pra você e pra toda a galera aí da família 7x1, sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no canal, né, podendo ajudar, não posso estar ao vivo, mas tô mandando aqui esse vídeo pra poder falar um pouco desse Flamengo e Bahia, né, Bahia e Flamengo, deste sábado, dia 13 de maio, dia 23, três vésperas do dia das mães e o jogo grande, né, os ingressos já estão voltados aí há pelo menos dois ou três dias, né, promessa de Ponte Nova aparrotada, super lotada realmente pra esse jogo entre Bahia e Flamengo. O Bahia tem mais de 31 mil sócios que são acesso garantido, ou seja, quase, sei lá, 70% do estádio vai estar preenchido por sócios, torcedores tricolores, né, e o restante aí dos ingressos vendidos para a torcida do Bahia e também para a torcida visitante da torcida do Flamengo, cerca de 3 mil, a 4 mil ingressos foram vendidos para a torcida rubro-negra, beleza? No campo, o Bahia deve jogar com três zagueiros, né, o Bahia tem o possível desfalto do Everaldo, né, que sentiu uma pulmão ao dia e já não jogou contra o Santos na última rodada, ele deve permanecer fora ainda sair como dúvida pra esse jogo, né, o Bahia pode substituí-lo aí com o Vinícius em botes recém-contratados ou o Arthur Salles também, né, um jovem garoto de 20 anos que pode fazer essa posição, tá? O lado bom do torcedor do Bahia, pro lado do torcedor do Bahia, é o retorno do Vitor Jacaré, né, destaque do Bahia, o Bahia é um time ideal contra o Zagueiro do Jacaré, é um ala pelo lado direito, jogado bastante, com o Renato Paib, tem jogado muito bem, né, ele ficou com o dispenso do jogo contra a equipe do Santos, né, por três cartões amarelos e agora ele tá de volta aí para a equipe do Bahia. A tendência é que o Bahia vá pra campo com a seguinte escalação, meus amigos, Marcos Felipe no gol, né, ex-fluminense, na zaga, a zaga não ser composta por Candu, David Duarte e Resente ou Vitor Hugo, né, tem essa dúvida, Resente é um volante e improvisado pelo lado esquerdo, tem jogado muito bem, mas o Vitor Hugo estreou com o Santos, pode ser que ele seja aí mantido na zaga do Bahia, tá? No setor de meio de campo, o Bahia joga num 3, 4, 2, 1, né, nessa linha de 4, o Bahia deve jogar com o Jacaré, o Acevedo, o Tassiano e o Matheus Bahia, na linha de 2 deve ser que a Olimpia é o destaque do time, na frente a dúvida aí entre Mingote e Arthur Sade, já que o Everaldo não deve realmente fazer aí o jogo o Atlético do Flamengo por conta da sua fubalgia, né, foi acometida por uma fubalgia, tá com incômodo na região do Pubs e não vai poder, obviamente, enfrentar o Flamengo, a tendência é essa, né? A espera da torcida do Bahia é de um grande jogo, né, a expectativa é essa, que a gente possa fazer um grande jogo, né, vencer a equipe do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem algumas possibilidades aí de poupar os atletas por conta do Flamengo de terça-feira, né, nesse caso o Bahia terminou tendo uma vantagem, né, porque o Bahia pega o Santos na Copa do Brasil somente na quarta-feira, então o Bahia tem aí um dia a mais, né, de preparo pra esse jogo, né, então o Bahia joga sábado amanhã contra o Flamengo, né, não sei se você vai passar esse vídeo no sábado ou na sexta, mas enfim, hoje é sexta, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, o Bahia pega o Flamengo no sábado e na quarta-feira pega o Santos pela Copa do Brasil mais uma vez, né, jogo de ida na Vila Belmiro, né, já o Flamengo pega o Flamengo Fluminense, né, no clássico Fla-Flu, só que na terça, então isso terminou prejudicando um pouco a logística da equipe do Flamengo. Então é isso, expectativa de um grande jogo, é, por aqui a torcida do Bahia tá confiante, né, a torcida sabe que na Fonte Nova qualquer tipo de jogo, independente do aniversário, é sempre muito difícil de bater o Bahia, né, o Bahia tem ido bem, né, dos jogos em casa, apesar de ter perdido pro Botafogo, mas jogou melhor do que o Botafogo, ganhou do Comitiba, conseguiu ganhar do Vasco fora, né, tem alguns resultados positivos, a situação é natural, né, o Renato Paiva ainda tá tendo alguns problemas, alguns jogadores ali que ainda não estão rendendo 100%, né, não estão na sua plenitude física, o Bahia ainda tá ali se ajustando em algumas posições, mas de uma maneira geral é uma equipe bem competitiva e que pode sim conseguir um triunfo contra a equipe do Flamengo neste sábado na Fonte Nova às 4 horas da tarde, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, o pedido de vocês é sempre uma ordem, quando precisarem pode chamar, um abraço diretamente de Salvador aqui do João Leiro, do Info Bahia. Tamo junto, bora Bahia, que eu espero que o Bahia broque vocês no sábado aí. Obviamente pra gente é importante esse triunfo pra gente poder continuar subindo na tabela atualmente, o Bahia é o décimo primeiro colocado na competição do Campeonato Brasileiro, tá bom? Um beijo, tamo junto, axé, bora Bahia! É, meu caro Leiro, será que vai brocar? Será que o Bahia vai brocar? No que depender da gente não vai brocar não, meu irmão. Um abraço pra você e pra toda a galera aí do Info Bahia, obrigado aí pela sua participação. Essas foram as notícias do adversário do Flamengo, do Bahia, vamos ver, promessa de jogão. Obviamente, os últimos cinco jogos, conforme eu falei, cinco vitórias do Flamengo. O Bahia, que vem aí dessa derrota pro Santos, segundo o técnico Renato Paiva, foi uma derrota até enganosa, né, que não tem essa diferença toda, já que os times, e ele tem condição de provar, ele vai ter que provar isso aí nos confrontos da Copa do Brasil. O Flamengo também tem um desafio muito pesado aí na Copa do Brasil. Vai encontrar o Fluminense, que na atualidade vem fazendo, vem demonstrando aí um futebol muito vistoso. É um time extremamente competitivo. Agora, da mesma forma que em 2022 o Flamengo pegou o Galo, que até então era o bicho papão, e conseguiu a classificação e arrancou pro título, quem sabe esse confronto com o Fluminense pode ser uma grande virada. Antes, porém, tem esse confronto contra o Bahia, e é muito importante pra seguir caminhando, seguir se recuperando no Campeonato Brasileiro, já que uma vitória, três derrotas em sequência, e depois mais uma vitória contra o Goiás, o Flamengo ainda precisa melhorar, o Flamengo ainda precisa demonstrar mais consistência no seu meio campo, mais consistência na sua defesa, e ser muito mais contundente no ataque. Esperamos um bom jogo, vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado, galera. O que vocês acham aí? Vocês acham que o Flamengo deve poupar jogadores pra promover o rodízio aí, visando o confronto da próxima terça-feira contra o Fluminense? Vai com a mesma escalação que foi no jogo contra o Goiás, e tenta mais três pontos. O que vocês acham aí? Escreve aí pra gente, dá seu like, deixa seu comentário. Um abraço, até a próxima. Valeu! Um abraço, até a próxima.